Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril, meio-dia e meia. Esse programa deve ir ao ar amanhã, sexta-feira, véspera de feriado, também ao meio-dia. O contexto traz hoje um assunto de enorme importância pouco debatido aqui no Brasil. Surgiu o início de uma crise política na Colômbia, causada por circunstâncias muito particulares. O presidente Gustavo Petro, após uma votação no Congresso Nacional, iniciou uma reforma ministerial importante, demitiu sete dos seus ministros, nomeou outros ministros. Essa votação no Congresso dizia respeito ou desrespeito a uma reforma no sistema de saúde, uma reforma verdadeira, uma tentativa de desmercantilizar a saúde. Um dos partidos, aliás, dois ou três dos partidos da coalizão no governo, votaram contra essa reforma e, em resposta a isso, o presidente mudou o gabinete. O mais interessante, e é esse o tema do contexto de hoje, e é um tema pouquíssimo debatido aqui no Brasil, é que a Colômbia vem, desde o ano passado, desde o início do governo do Gustavo Petro, vivendo um esforço de reformas antineoliberais. Reforma da saúde, reforma agrária, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, um movimento muito importante, muito pouco conhecido aqui no Brasil, de caráter, aparentemente, desmercantilizante, desprivatizante, de tentativa de assegurar direitos sociais à maioria da população. Para conversar sobre tudo isso, nós temos a satisfação muito grande de ter o professor Pietro Alarcon, professor da PUC de São Paulo, colombiano, advogado, mestre e doutor em Direito pela própria PUC. Ele participa de iniciativas jurídico-políticas importantes aqui no Brasil, como o Grupo Prerrogativas, e ele tem vasta experiência internacional, foi assessor para Direitos Humanos e Direito Internacional, num convênio entre a Cáritas e o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Ele foi assessor para a Paz e Intercâmbio Humanitário da Comissão de Notáveis da Colômbia. Ele é observador para os direitos humanos de entidades da ECOSOC da ONU. E é professor e coordenador de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Boa tarde, Pietro. É um prazer ter você aqui conosco. Muito boa tarde, Antônio. É um prazer em todo o meu. Muito obrigado pelo convite para conversarmos sobre esse tema. Pietro, antes da gente analisar mais propriamente a conjuntura, esses fatos mais recentes, eu pediria que você nos ajudasse a compreender esse contexto de luta por reformas na Colômbia. É esse país que é nosso vizinho, que tem uma formação étnica e cultural tão parecida com a brasileira. Você sai nas ruas da Colômbia, é praticamente a mesma coisa que se saísse nas ruas brasileiras ao ver a população colombiana. E é tão pouco conhecido no Brasil. Eu queria que você nos contasse em especial sobre um momento que a nosso ver aqui parece marcante, que é a série de revoltas populares de 2019, aparentemente de caráter claramente antineoliberal, de luta por direitos e de luta por igualdade e de como essas revoltas escancararam um processo de luta social e luta política muito intenso na Colômbia nas décadas anteriores, inclusive com algumas vitórias institucionais, como as prefeituras de Bogotá, mas que não chegavam ao poder central até agora e acabaram levando depois a essa eleição com a vitória do Gustavo Petro. Conta um pouquinho, por favor, para a gente, Pietro. Bom, Antônio, eu acho que há dois momentos importantes dentro deste período mais recente da história da Colômbia. em primeiro lugar, as manifestações do final do ano 2019. E foram manifestações que se revestiram de um profundo arraigo popular, ou seja, foram nutridas fundamentalmente pela gente do comum, que saem para as ruas em função de uma crise que já na Colômbia existia e que se agrava com a pandemia. E isto gera uma situação de luta na rua que, de alguma maneira, explode e que gera uma nova condição em aumento do nível de organização e de unidade do movimento social e do movimento popular. Eu acho que o mais significativo é que, muito embora possa se caracterizar como uma espécie de estouro social, na verdade, o estouro é resultado de uma contradição que já na Colômbia se gerava desde fazia já um bom tempo, por conta da maneira como o Estado praticamente abandonou a prestação dos serviços públicos essenciais. Entendo. O 2019, esse final do 2019, ele já vinha precedido de uma série de manifestações, por exemplo, na região do Catatumbo. É uma região em que os camponeses que cultivam, que não conseguem ter mercado seguro para seus produtos, tinham feito um acordo com o governo, que foi descumprido pelo governo. Já vinha precedida de uma série de manifestações dos estudantes, por conta da crise da Universidade Pública. Já vinha precedida de uma série de manifestações do setor da saúde. Então, o que aconteceu no final do ano 2019 é que tudo isso já vinha se cultivando, por dizer, entretanto, houve um fato que foi catalisador de tudo isso. O assassinato de um advogado em Bogotá por parte da polícia. Foi um excesso da força policial que demonstrou que esse tipo de excessos não correspondem, a um caso isolado, senão que já há uma atitude, depois de um bom tempo, sistemática, muito agressiva, da polícia colombiana para, através da violência e através da ação muito, sim, muito violenta, desmedida, sufocar qualquer tipo de resistência por parte dos setores populares. Esta agressão, este advogado, ela foi vista, ela foi retratada, ela foi filmada por pessoas do comum. E isto gerou uma espécie de catarse, catalisou-se todo esse descontentamento e se iniciou o processo de 2019. Já o processo de 2021, digamos que é um segundo momento. Que é a eleição do Petro. Não, são as grandes manifestações de 2021. Certo. O que acontece no 2021? Cria-se, por parte dos movimentos sociais, dos movimentos populares, por parte do movimento das centrais operárias, uma comissão ou um comitê chamado Comitê Nacional de Greve, o Comitê Nacional de Paralisação Popular, que, em princípio, teria a possibilidade de coordenar, ou a grande tarefa de coordenar as movilizações que se iniciariam entre o dia 28 de abril e o dia 1º de maio. Ou seja, nós estamos hoje praticamente há três anos desse fato, dois anos desse fato. E o que acontece é que o Comitê Nacional de Paralisação Popular chama a uma movilização, porém, o que se registrou na Colômbia foi um aumento da capacidade de organização popular, de resistência, diante dessas consequências do modelo econômico. O governo de Duque tinha apresentado uma proposta de reformulação da saúde e de aposentadorias e uma proposta de reforma tributária, que são propostas muito negativas para o povo colombiano. Regressivas, né? Muito regressivas. E, então, isso gerou as condições para que, em lugar de ser uma manifestação de três, quatro dias, porque se estava programando que tudo isso culminaria em uma grande mobilização no dia 1º de maio, e, na verdade, isso se estendeu praticamente até o final do mês de junho. Agravado pelo fato de que Duque, em lugar de atender às exigências populares e de estabelecer ou de dar ordens a seus ministérios para que realizassem diálogos para encontrar saídas construtivas a essa situação, optou por uma saída militarista. ou seja, por chamar ao exército, chamar ao ESMAD, o ESMAD é o organismo das forças armadas do Brasil, não me refiro, da Colômbia, perdão, não me refiro ao exército, que realiza as tarefas de repressão, digamos. É tipo uma tropa de choque. Isso, é que eu falo porque é um pouco isso que aqui no Brasil chama-se de tropa de choque, que não corresponde exatamente ao exército, mas é uma força armada e muito letal. Muito letal. E, então, no período compreendido de 2021, entre esse processo de militarização que começou no dia 30 de abril até o final do mês de junho, nós temos uma grande quantidade de violações aos direitos humanos. Há um dossiê publicado com participação, inclusive, da Associação Americana de Juristas, mas de outras entidades de direitos humanos, que retratam a violência com a qual atores MAD, e a quantidade de violações aos direitos humanos, que compreendem não somente assassinatos, desaparições ou desaparecimentos, mas também autênticas violações à vida e à dignidade, como, por exemplo, estupros cometidos por membros da Força Pública em militantes do movimento social e mulheres que participavam das mobilizações foram os assassinatos de uma quantidade de estudantes, de indígenas, de comunidades, de membros de comunidades afrodescendentes. E isso foi, realmente, desde o meu ponto de vista, digamos, a causa do desgaste muito mais acelerado e escancarado do governo de Iván Duque e da direita colombiana. Por quê? Porque o que fica claro nesse momento é que a direita colombiana não tinha programa, não tinha proposta, não tinha alternativas para poder criar uma saída construtiva sobre a base do diálogo com o movimento social, com o movimento popular, e cai em descrédito, não somente na Colômbia, mas também internacionalmente. Por quê? Porque já não se podia dizer, por exemplo, de que essas manifestações populares eram resultado da infiltração guerrilheira nas cidades, por exemplo. Porque as FARC são um partido político, comuns, né? Acordo de Paz 2016. Para você militarizar, qual foi a grande desculpa? Não havia desculpa por parte do governo de Duque. Era a repressão pura e simples às exigências populares. Então o desgaste foi doméstico, mas o desgaste também foi internacional. A direita sem propostas, a direita sem alternativas, observa que se inicia um processo eleitoral, e nesse processo eleitoral, Antônio, nós temos dois movimentos. Primeiro, o movimento da esquerda, canalizado em uma organização que se chama, em uma coalição, por assim dizer, chama Pacto Histórico. Esse Pacto Histórico é quem propõe a Gustavo Pedro como candidato à presidência da República e a Francia Márquez como candidata à vice-presidenta depois de uma consulta popular. E a direita procura desesperadamente um candidato. E esse candidato da direita passa a ser uma figura grotesca, uma figura entrecômica, mas extremamente ligada ao mais reacionário que há na Colômbia e ligado às pretensões também mais reacionárias da ultradireita da América Latina. E esse personagem passa a ser identificado na Colômbia como o Bolsonaro colombiano. Sim, sim. Então, imagina a situação que na Colômbia se vive. Infelizmente... É o Rodolfo Hernandes, né? É que o inominável Rodolfo Hernandes, certo? Era o candidato. Só que, felizmente, digamos que o Pacto Histórico consegue, através da unidade da ação política e a unidade popular em diversas regiões da Colômbia, consegue canalizar esse descontentamento e, ao final, resultar vitorioso em um processo eleitoral de 2022. Então, início, maio de 2022, e isso é essencial para que se compreenda. Ou seja, o Pacto Histórico não é uma coisa postiza, não é uma coisa criada de baixo para cima, mas, no fim, é um partido que representa uma expectativa popular de mudanças. Ótimo. Muito obrigado, Pietro, por essa explicação. Você contando essa história, que acho que é importantíssima aqui, é muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas surge um paralelo mais ou menos imediato com a história recente do Chile. Não sei se você concorda. O Chile também viveu um momento de sublevação popular em 2019. Esse momento tinha como bandeiras ideias muito semelhantes. Algumas delas são as mesmas, por exemplo, a garantia da aposentadoria, a garantia da saúde pública, a desprivatização desses setores. Aí tem algumas coisas que são diferentes. Esse movimento também é muito duramente reprimido. Ele persiste. Porém, nas eleições que ocorrem, mais ou menos em período semelhante, surge também lá um candidato outsider ligado às forças mais reacionárias. Os candidatos populares vencem. A margem é muito pequena. Eu estava vendo aqui na Colômbia uma margem muito semelhante a vitória do Lula também nas eleições agora é 3%, 2% mais ou menos. E há um Congresso conservador. Só que, ao contrário do que acontece no Chile, o Gustavo Petro, o novo presidente, decide começar o governo com a bandeira das reformas. Enquanto que no Chile há um certo recuo, há uma certa tentativa de contemporização. Isso faz, inclusive, com que o governo hoje tenha baixa popularidade. Você poderia contar um pouco para a gente que não conhece direito essa história, qual é esse feixe de reformas que o Gustavo Petro defende e por que elas são importantes para a Colômbia? Você menciona o caso de Chile e também a gente poderia mencionar o caso do Brasil. Eu acho que a caracterização que podemos fazer de maneira geral é que, na América Latina, neste momento, o desgaste do neoliberalismo é evidente. É preciso uma saída e a direita não tem iniciativa política nem iniciativa econômica para além das já conhecidas para apresentar uma proposta às necessidades ou à satisfação das necessidades sociais, à necessidade de efetivar os direitos sociais. A iniciativa política neste momento na América Latina é da esquerda. É a esquerda quem vem apresentando propostas concretas com maior ou menor intensidade em vários países. Digamos que eu estou tentando colocar de maneira geral, porque se a gente entra em peculiaridades, por exemplo, no caso chileno, no caso brasileiro, no caso argentino ou no caso colombiano, vamos encontrar nuances específicas. mas de maneira geral eu acho que a iniciativa política neste momento parte da esquerda é a que está pautando. E as reformas as reformas que se vêm implementando na Colômbia, que tentam se implementar na Colômbia, elas fazem parte de um programa de governo que é chamado Programa Potência Colômbia Potência Mundial para a Vida. Este programa é um programa que também não é improvisado. Ele impõe todo um conjunto de elementos que fazem parte da nossa realidade e da nossa possibilidade de confrontar os nossos desafios. Este programa é transversalizado por um elemento fundamental, a chamada paz total. ou seja, Colômbia é um país que tem um ciclo de violência política e de violência social muito extenso. Nós precisamos gerar as condições para eliminar a violência na Colômbia como mecanismo de solução de conflitos. e para isso há um desenho de uma parte deste programa que é a chamada paz total. E o que significa paz total? Significa a construção do diálogo para que todos aqueles setores que neste momento se encontram na guerra entendam que há um novo momento político na Colômbia com um governo que deseja apresentar reformas e que apresenta reformas e que discute e debate reformas para poder avançar em mudanças importantes em benefício da população. Não é por isso o momento em que as parques fizeram o acordo. É um momento diferente. Naquele momento você tinha um governo de centro-direita que pelas suas próprias razões iniciava um processo de diálogo e existia uma série de pontos que praticamente eram intocáveis. Por exemplo o governo defendia o modelo econômico neoliberal e as negociações de paz com as parques ou defendia por exemplo a atuação das forças armadas. Neste momento a paz total implica o começo da terceira rodada 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 ok de diálogos estou falando português muito ruim porque está ótimo estamos compreendendo tudo pode estive na Colômbia até ontem até ontem e as línguas estão muito próximas mas começa a terceira rodada de negociações em Havana com o exército de libertação nacional implica também que a gente negocie com ou procure uma saída com as chamadas dissidências sim as dissidências são um setor da Farc que nunca aceitou o processo de diálogo e um setor da Farc que em função dos assassinatos do Estado e de forças do Estado depois do acordo né depois do acordo né e dos chamados entrampamentos que são os entrampamentos são aquelas ciladas emboscadas emboscadas mas jurídicas políticas colocadas pela direita para fazer com que a implementação do processo de paz não seja feita não seja efetivada então o que acontece nós temos dissidências dos processos e também temos grupos armados paramilitares que estão procurando conversar com o Estado porque eles se dizem ou como governo de Petro porque se dizem filhos do Estado criados pelo Estado sim sim e há um problema grave porque elas querem conversar com o governo e há muitos opositores a que se negocia com os paramilitares mas qual é o grande problema os paramilitares tem muito a dizer sobre quem financiou quem estabeleceu as bases desse para assassinar dirigentes de esquerda e lideranças sociais lideranças populares durante os últimos 25 30 anos então há muito medo daquilo que os paramilitares possam dizer em uma mesa o programa este Colômbia Potência Mundial para a Vida precisa de primeiro a paz total e a implementação do acordo de paz paralelamente a isso no Congresso nós temos três reformas que são essenciais a reforma à saúde que significa não a desprivatização necessariamente da saúde isso seria algo muito mais complexo e que requeriria de uma transformação que neste momento com toda honestidade nós não temos correlação de forças para conquistar entendo mas nós achamos que da maneira como a saúde vem funcionando não existe um sistema único de saúde nós queremos que exista um sistema único de informação de saúde centralizado e erotizado e de caráter público e que neste momento existem umas entidades chamadas empresas promotoras de saúde as chamadas EPS que foram instaladas a partir da década de 90 como copia do modelo chileno de administração da saúde elas controlam os fundos públicos elas são as que contratam as empresas as clínicas e os hospitais e digamos que elas têm um monopólio nisso o Estado praticamente se desincumbiu da prestação da saúde na Colômbia nós queremos retomar o controle do Estado para a saúde universal gratuita só um parênteses Petro nós estamos publicando aqui no Outras Palavras hoje um texto que trata justamente disso ele inclusive se chama a Colômbia pode criar seu SUS é escrito por um professor colombiano se chama Maurício Torres Tevar e parece o paralelo muito bom porque aqui no Brasil também infelizmente o SUS não é totalmente público boa parte da prestação dele ele é feito por hospitais privados por exemplo e existem organizações sociais privadas mas pelo menos é um sistema único no qual a pessoa pode ser atendida em qualquer local do país e qualquer pessoa ele é universal é mais ou menos isso que está se tentando criar na Colômbia não é? é mais ou menos não é exatamente isso que nós queremos é que se nós tivermos saúde suplementar saúde complementar e conseguimos por assim dizer criar uma espécie de agência que consiga manter na linha as grandes asseguradoras ou seja as que são responsáveis pelos planos de saúde já nós teríamos dado um grande passo na Colômbia essa é uma reforma é uma reforma ou um desmantelamento da saúde na Colômbia a segunda questão é a reforma ao trabalho nós precisamos de um estatuto do trabalho na Colômbia e esta é uma das reformas mais relevantes que está em cabeça da assim dizer por assim dizer a ministra estrela do governo de Petro que é a doutora Glória Inéria Mires que é a ministra do trabalho que vem do sindicalismo e que é uma sem dúvida força dentro desse governo sua equipe está muito empenhada em que essa reforma consiga sair que primeiro implica estabilidade laboral o que significa combater os contratos de termo a termo fixo ou seja os contratos de 60 dias 90 dias para não pagar prestações priorizar priorizar os contratos de trabalho a termo indefinido implica políticas para o setor informal da economia implica o aumento do salário e dizer nós temos uma autêntica revolução dentro da questão trabalhista na Colômbia e isto obviamente gera uma situação de muito descontentamento por parte dos setores que serão atingidos por esse tipo de políticas praticamente não há Antônio nesse país na Colômbia um dia em que a grande imprensa não faça uma espécie de tempestade por conta de uma questão que tem a ver ou com o assunto saúde ou com a questão laboral como se isto fossem mudanças que vão sepultar o país porque se diz é que quando a reforma a saúde o que vai acontecer é que não haverá mais saúde as pessoas não terão mais condições de serem atendidas porque acabarão as empresas promotoras de saúde isto gera em muita gente uma sensação de desassossego algo assim como por que que nós vamos dar um pulo ao vazio se está ruim como está mas está eu tenho minha cita médica para daqui a 7 meses ok pessoas morrem ok mas pessoas vão morrer qualquer dia então há todo este tipo de questões que calam muito fundo nas pessoas né e cria-se uma sensação de zozobra de medo né de dizer de dizer vamos para outro momento e tudo isto os meios de comunicação tem muito a ver na criação desse ambiente negativo e a terceira reforma é a reforma das aposentadorias porque na Colômbia naquilo e seja devolvido ao povo colombiano a maneira de serviços ou de transferência direta porque as pessoas precisam né de recursos começou a renta cidadã em dezembro do ano passado na Colômbia e começou também o processo de distribuição de terras às pessoas que tinham perdido suas terras pelo avance da extrema direita paramilitar isso está em processo muito difícil porque permanecem resistências no campo colombiano para devolução dessas terras e obviamente as reformas que eu te mencionei de saúde trabalho e pensão elas tem que passar como um congresso no qual nós estamos o pacto histórico tem uma força significativa mas se a direita se unifica faz maioria então o que acontece nós já temos algumas fragilidades dentro do pacto histórico ou seja nós temos uma discussão permanente uma coalição eu sou parte dessa coalição eu sou representante da UP da União Patriótica que é uma força dentro do pacto histórico mas e que vivenciamos no dia a dia nacional e internacionalmente toda essa dinâmica de construção de um governo que precisa de muito fortalecimento Pietro explica uma coisa para a gente porque existe o pacto histórico que pelo que eu entendo é um conjunto de partidos mais à esquerda mas a coalizão do governo a coalizão que apoia o governo no congresso inclui também se eu bem entendi três partidos mais do campo do centro-direita que é o partido liberal o partido conservador e o partido egresso do uribismo é isso? são esses partidos que estavam fazendo oposição quer dizer parte dessas bancadas desses partidos estavam fazendo oposição às reformas e foi isso que motivou a mudança do ministério pelo Gustavo Petro é mais ou menos assim? o pacto histórico como coalizão ele tem uma base em um partido que se chama em vários partidos mas digamos que os partidos que são constituem digamos o ponto forte são a União Patriótica o Partido Comunista Colômbia Humana que é o setor do presidente Petro mas um setor movimento social alternativo uma organização que se chama ASI e várias organizações que obtiveram personeria jurídica decente Certo Cidadã Há também um setor importante que é o polo democrático polo democrático alternativo outros setores obtiveram reitero personeria jurídica recente esse é o pacto histórico e há uma grande quantidade de movimentos sociais dentro do pacto histórico Certo São organizações políticas mas também há muitas organizações sociais aproximadamente 70 e tem que fazem parte do pacto histórico Muito interessante essa formação muito interessante a gente conhecer E existem além do pacto histórico as organizações ou partidos aliados do pacto histórico para efeitos programáticos Aham Ou seja são aliados pontuais como por exemplo o partido liberal o partido conservador e o partido da U Existe a oposição encabeçada pelo centro democrático Mas o que que acontece As pressões por sobre os membros do partido liberal do partido conservador e do partido da U elas são constantes são constantes e estas pressões implicam altos e baixos todos altos E há um sistema muito ruim de trocas em função de interesses em função de favores em função de questões anteriormente discutidas e dívidas eleitorais e compromissos realizados anteriormente enfim que confabulam por assim dizer para criar um cenário que a direita pretende cultivar permanentemente para boicotar as propostas que tem trânsito no Congresso Certo E o que nós menos precisamos neste momento é de indecito com relação ao curso do programa Colômbia Potência Mundial para a Vida Ou seja o presidente Pedro ele tem uma lógica que é a lógica do pacto histórico Ou seja nós podemos perder uma votação no Congresso mas nós vamos perder brigando por uma reforma que seja uma reforma que a que Colômbia precisa Nós não vamos conciliar com um conjunto de princípios que o neoliberalismo coloca e que a juízo da direita são fundamentais para que as coisas andem na Colômbia Nós vamos quebrar essa roda neoliberal Quebrar essa roda neoliberal precisa criar as forças em confrontar perdão as forças que sustentam esse neoliberalismo do ponto de vista político E as pressões são constantes para que o liberalismo conservatismo com os setores digamos que estão aliados para pontos concretos do programa abandonem essa proposta E o presidente Pedro levando em conta a conclusão do Congresso na reforma da saúde Olha, a reforma da saúde na primeira relatoria passou por dois votos Nós ganhamos por dois votos Se isso se repete e se sepulta a reforma da saúde é um precedente muito negativo para as outras propostas de reforma E o presidente Petro não quer correr esse risco Ou seja, é muito melhor saber com quem se conta e com quem não se conta Mas a briga não pode ficar digamos Nós não podemos contar dentro do governo com pessoas que não tenham suficiente clareza em empenho e esforço em fazer cumprir esse programa É o que Petro tem dito É a lógica do pacto histórico Isto requer de compromissos concretos E nós temos experiências em outros países com relação a tal governabilidade E ao que conduz a governabilidade quando as coisas ficam meio de cruzas meio mal entendidas ou mal ditas dentro do 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 dentro dos acordos Precisamos fazer acordos muito concretos muito sérios com muita responsabilidade e alguns partidos com representação no governo não tinham esse grau de compromisso E o presidente Petro como chefe do executivo opta então por retirar exonerar ministros pode fazê-lo constitucionalmente possível trata-se de uma questão de natureza política e a ideia é continuar avançando nesse programa do pacto É acho muito interessante isso que você está contando e vale relatar um fato os jornais colombianos estão reportando ontem que talvez o estopim dessa mudança do ministério tenha sido o fato dos presidentes dos presidentes do partido conservador e liberal terem orientado e praticamente exigido que os parlamentares votassem contra a reforma da saúde e teve uma parlamentar que se rebelou e votou a favor do governo e parece agora que para tentar se livrar dessa pressão dessa camisa de força essa reforma nessa reforma o governo inclusive segundo dizem os jornais nomeou alguns parlamentares alguns políticos com trânsito em setores dissidentes do partido conservador e do partido liberal para tentar obter o apoio dele sem necessariamente obter o aval da presidência dos partidos é isso? Mais ainda os partidos estão querendo agora realizar esses partidos de direita e essas pessoas de direita que dirigem os partidos estão querendo realizar uma espécie de investigação sobre o porquê estes parlamentares atuaram como pacto histórico e isso responde a uma lógica punitiva como se tivessem cometido um crime e a ideia é puni-los a ideia é castigá-los para que digamos servam de exemplo para não votar as propostas do pacto histórico o que é criminoso é primeiro vulgarizar a política dessa maneira porque isso é uma vulgarização da política se nós queremos discutir sobre as propostas o pacto histórico está aberto a discussão tanto no congresso como fora do congresso nós queremos discutir a paz total não somente com os colombianos queremos discutir com o governo brasileiro de fato já estamos nisso queremos discutir com o governo de Argentina com o governo de Chile eu posso dizer isso tranquilamente porque a minha área as relações internacionais e trabalho diretamente ligado ao pacto histórico então nós temos digamos um conjunto de relações que nos permitem dizer que há um respaldo internacional a paz e as reformas políticas econômicas que são reformas democráticas sociais culturais que se pretendem implementar na Colômbia por várias razões por várias razões vou te dar apenas uma razão que para nós é muito importante para você observar a dimensão e o alcance que tem este processo na Colômbia nós somos na Colômbia os membros associados da OTAN verdade nós somos os membros associados da OTAN o que representaria um governo de direita ou de extrema direita na Colômbia hoje associado à OTAN em plena guerra ucrânia com certeza imagine Lula indo ao exterior e dizendo que nós estamos pela paz nós estamos por construir um cenário de diálogo e um presidente na Colômbia dizendo que estamos pela guerra que estamos com a OTAN pela expansão da OTAN ou seja imagina esse cenário nós queremos relações diplomáticas e relações não somente de diplomacia estatal mas também de diplomacia social com os estados da América Latina com o objetivo de gerar um cenário de paz e de segurança regional isso é fundamental em termos geopolíticos para que as questões possam avançar qual a experiência que nós temos o processo de paz por exemplo com as FARC sempre foi mediado por as interferências ou melhor sempre teve interferências talvez a palavra mediado seja muito forte em português digamos as interferências do comando sul sempre esteve aí presente o governo dos estados unidos foi participou como observador de todo esse processo e digamos que sete bases militares no nosso território e uma outra possibilidade de base militar na ilha Gordona no Pacífico tudo isso tem que alertar a América Latina sobre o processo que é na Colômbia não é um processo de reforma não é uma paz doméstica é um processo que tem um profundo digamos uma profunda ligação com a paz da América Latina com a segurança da América Latina e com a necessidade de fortalecer processos de mudança estrutural dentro do cenário latino-americano incluindo o Brasil incluindo o Brasil que reergue ou se reergue neste momento depois do período do nosso inominável do nosso do nosso do nosso do nosso do nosso Pietro eu queria voltar a essa questão logo em seguida mas ainda falando sobre a reforma ministerial uma coisa que chama muito a atenção aqui é a troca do ministro da fazenda o José Ocampo com vastas ligações inclusive aparentemente com os mercados financeiros e a substituição pelo Ricardo Bonilha Gonçalves que aparentemente também é um ministro de corte mais keynesiano trabalhou com Gustavo Petro na prefeitura de Bogotá você poderia comentar um pouco as razões dessa substituição? Bom, é muito difícil neste momento se colocar de maneira precisa essas razões mas eu acho que você caracterizou muito bem o programa Colômbia Potência Mundial para a Vida ele tem uma lógica econômica e nessa lógica econômica a relação que nós pretendemos ter com nossos parceiros comerciais bem como a relação que queremos ter com os organismos financeiros internacionais passa essencialmente por três elementos primeiro a questão referente à recuperação da nossa soberania alimentar ou seja nós precisamos defender muito menos por exemplo da produção internacional particular da cultura oriental por exemplo nós temos isso em segundo lugar nós precisamos fortalecer o nosso mercado interno fortalecer nosso poder adquisitivo e isso passa por um diálogo com relação ao fortalecimento também da nossa moeda e em terceiro lugar a integração regional a integração regional passa por uma série de diálogos com os nossos vizinhos com a possibilidade de uma troca comercial muito mais ajustada às nossas necessidades as necessidades dos vizinhos sem ter que depender de organismos multilaterais de crédito ou seja nós estamos tentando retirar esse marco de dependência dessas organizações de crédito internacionais e esse marco de unilateralização de relações com os Estados Unidos para efeitos comerciais e outros países da União Europeia queremos uma diversificação multilateralismo estamos priorizando a América Latina se reabriram as relações com a Venezuela essas relações com a Venezuela são fundamentais é uma fronteira viva que nós temos com a Venezuela aí podemos realizar programas e planos projetos de empreendimentos comerciais de empreendimentos industriais enfim isso tudo representa uma mudança importante nem todas as pessoas digamos entendem essa lógica ou entendem essa lógica mas às vezes não é possível que executem essa lógica por há haver ou ser razão e nesse momento talvez uma mudança seja essencial em benefício do país e em benefício da clareza do pacto e em benefício de todo este processo portanto algumas mudanças que se geram nos gabinetes se dão em função da necessidade de realizar um exercício de atualização de renovação de afirmação dos elementos constantes do programa de mudanças da Colômbia potência mundial para a vida então não estamos fazendo posso te dizer isso dentro do pacto histórico improvisações tenta-se procurar a pessoa que pode neste momento que que nunca ou seja neste momento agora neste tempo neste lugar servir ao processo é o que estamos tentando fazer Pietro eu te faria uma última pergunta já estamos te ocupando há bastante tempo mas você como advogado além de militante político jurista experiente inclusive em questões internacionais de formas diferentes Colômbia e Brasil embarcaram numa política de guerra às drogas que é extremamente mortífera para as populações aqui no Brasil é uma guerra cotidiana contra os mais pobres contra as periferias contra as favelas uma letalidade policial imensa enorme índices altíssimos de assassinatos pela polícia tentando proscrever o uso de substâncias que são consumidas largamente pela população enxugando o gelo e na Colômbia ao que me consta isso assumiu um caráter mais de repressão militar com o exército com a participação dos Estados Unidos com fumigação das 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 plantações com militarização de determinadas regiões do país e também com saldo de 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 inúmeras perdas enorme saldo de perdas de vidas humanas como é que o governo Gustavo Petro está tentando resolver essa questão enfrentar essa questão da chamada mal chamada da chamada guerra às drogas que é na verdade uma guerra contra as populações e quais são as relações dele com os Estados Unidos nesse processo bom o que eu poderia ter avançado indiscutivelmente um programa de governo em Colômbia tem que falar de drogas ou seja nós não imaginamos falar em Colômbia de um programa de mudanças mais ou menos estruturais sem falar do comércio internacional de drogas e aqui há vários elementos que precisam ser colocados e vamos tentar nos colocar de maneira empática primeiro a chamada guerra às drogas no estilo empreendido pelos Estados Unidos é um fracasso é um fracasso em termos financeiros em termos econômicos em termos sociais e especialmente tem conduzido a vitimização dos nossos povos latino-americanos ou seja tem servido de desculpa para poder realizar uma política ingerencista uma política de agressão e uma política de condena ao modo de vida de uma grande quantidade de pessoas não somente na Colômbia mas em outros lugares de América Latina então eu acho que é a primeira grande questão essa política é um fracasso essa política é patrocinada por as grandes corporações do complexo militar e industrial dos Estados Unidos uma poderosa indústria de armas é a primeira questão a segunda questão nós não resolveremos o problema das drogas a partir exclusivamente da Colômbia nós precisamos de um debate internacional muito sério com propostas concretas sobre o tema primeiro do cultivo porque desde o Acta Harrison lá por volta de 1914 os Estados Unidos eles ilegalizaram não somente a cocaína mas também a folha de coca ou seja o produto natural o que que você pode fazer com folha de coca diferente da cocaína nós temos uma grande quantidade de produtos que podemos desenvolver desde América Latina que são produtos completamente diferentes do processamento da cocaína certo? então nós temos aí um potencial de desenvolvimento terceiro essa luta internacional passa pela regulamentação dos insumos necessários para a transformação do produto natural coca em cocaína não se produz cocaína se não tivermos ácido sulfúrico éter acetona enfim todo um conjunto de elementos que supostamente tem comércio controlado pelas normas da OMC mas que inexplicávelmente parece que circulam tranquilamente e são comercializados de maneira tal que é muito tranquilo transformar essa folha de coca em esse produto ilegal em quanto lugar nós precisamos trabalhar também como exemplo de alguns países por exemplo a Bolívia uma das questões que nós conversamos com o Evo Morales não diretamente com o Evo mas com a equipe assessora de Evo nessa parte é o exemplo boliviano de quebra de aquele modelo dos Estados Unidos e da reconsideração da maneira como as pessoas se relacionam com as substâncias como derivadas da folha de coca isso passa por um debate interessante sobre o uso recreativo de algumas plantas medicinais que hoje são consideradas ilegais como o caso de coca por exemplo então tudo isto faz parte de um debate que tem implicações de vários ângulos de ângulo político de ângulo econômico econômico industrial econômico financeiro e também cultural até cultural religioso e moral em alguns casos claro mas aquele interesse que a coca continue sendo ilegal ou seja aquele interesse neste momento o que aconteceria se nós embarcássemos na ideia de legalização da folha de coca ou seja e de uma nova maneira de enxergar este tipo de produção ou seja o que que aconteceria quem seria o grande prejudicado com estas questões então isto requer muito estudo muita análise mas o que reitero e devemos ser empáticos é que não se pode utilizar esta questão ou este tema como uma forma de injerencismo como uma forma de subordinação dos nossos estados as pretensões de estados que apresentam historicamente um impacto muito negativo com a sua presença na nossa região acho que é isto que do ponto de vista do pacto temos conseguido avançar estamos em processo de construção de uma proposta talvez um pouco mais sólida muito atrelada a questão ambiental muito atrelada a necessidade de preservação do meio ambiente sabemos da proposta brasileira feita pelo presidente Lula com relação a que o Brasil seja a sede da COP25 para nós seria muito interessante que esta proposta fosse digamos dinamizada porque nos permitiria abrir um cenário de debates importantes com o mundo com relação a questão amazônica com relação a questão de climática a mudança climática a luta contra a mudança climática e o tema dos cultivos ilícitos estou ligado a essa questão ambiental pietro eu te agradeço muito o teu tempo as tuas informações preciosas a tua articulação de uma visão geral sobre a situação da Colômbia é muito isso enriquece muito o nosso trabalho e nós vamos procurar acompanhar com cada vez mais intensidade e profundidade esse fato que está aqui nas nossas fronteiras a existência de um processo de luta política pelas reformas pela desmercantilização pelos direitos para todos que inclusive pode ser muito útil aqui para a experiência brasileira para as lutas sociais brasileiras muito obrigado a você por nos trazer tanta informação importante Antônio eu que te agradeço me desculpe talvez algum contratempo mas eu estou sempre à disposição de você e à disposição de todos aqueles que desejem digamos conversar bater um papo sobre esta realidade latino-americana eu te deixo um abraço fraternal do pacto histórico da União Patriótica dos colombianos e colombianas que estamos empenhados neste processo obrigado pela sua oportunidade muito valiosa para nós muito obrigado eu gostaria só de aproveitar mais um minutinho da tua presença para lembrar a quem nos ouve que outras palavras é financiado essencialmente por você que nos assiste por você que lê os nossos textos nos acompanha nós não temos publicidade comercial nós não somos sustentados por governos é a contribuição dos leitores que ajuda a fazer o nosso jornalismo de profundidade está aqui embaixo o clique os dizeres para você clicar e nos apoiar pelo programa após muito obrigado mais uma vez Pietro força para as lutas da Colômbia estamos juntos muito obrigado Antônio um forte abraço um forte abraço para as lutas para as lutas para as lutas